Por todos aqueles moleque que não tinha maldade de criança na antiga Tá se jogando a milhão, castelando a ilusão da vida melhorar Sendo que antes corta outro pipa na mão já era adrenalina Hoje o coração só bate mais forte quando o oitão descarrega Mas tinha com o coração colorido, não atrai mais as menina Só tem puta com o passado escondido, só vai quando é meota Mas tô tranquilo, essa aí tem dois filhos, tipo até as dez da matina E a mãe dela que banco sustento, dá mamadeira e troca Cadeias tão lotadas de sonhos, projetos tão trancafiados Vejo coroa chorando ao relento, meu filho desviado Final de doze faz placa em farol, pede bala pra comer Pai se joga em droga, nem o barraco fodido, esquece de viver É, 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 é É o mundo louco onde a fome toma conta Menorzinho tipo Colômbia, já tá caspa essa por ar E os pais descontam sofrimento nas crianças Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Todos aqueles moleque que não tinha maldade de criança na antiga Tá se jogando a milhão, castelando ilusão da vida melhorar Sendo que antes cota outro pipa na mão já era adrenalina Vejo o coração só bate mais forte quando o oitão descarrega Patinha com o coração colorido, não atrai mais as menina Só sem puta com o passado escondido, só vai quando é meiota Mas tô tranquilo, essa aí tem dois filhos, tipo até as dez da matina E a mãe dela que banco sustento, toma madeira e troca Cadeias tão lotadas de sonhos, projetos tão trancafiados Vejo coroa chorando ao relento, meu filho desviado Final de doze faz placa em farol, pende bala pra comer Pai se joga em droga, nem o barraco fudido, esquece de viver É o mundo louco onde a fome toma conta Menos íntimos, Colômbia já tá com as peças a puar E os pais descontam o sofrimento nas crianças Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar É o mundo louco onde a fome toma conta Menos íntimos, Colômbia já tá com as peças a puar E os pais descontam o sofrimento nas crianças Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar Põe no mundo e joga a bomba pra ele mesmo se matar